You got no love, without no love, you got no regret, without no regret, you got no Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal Ainda temos que examinar as chapas com mais atenção, mas não acho que vai mudar em nada meu diagnóstico Lamento muito ter que lhe dar essa notícia triste Mas não tem outro tratamento, faz alguma coisa doutor, por favor Infelizmente o tumor está no lugar onde não pode ser operado, não podemos fazer mais nada senhor Narvaez Para que expor sua esposa a uma operação arriscada se não podemos garantir sua vida? Ai, meu Deus O que aconteceu? Nada, amanhã podemos ir para casa se você quiser Encontraram algo? Não tem nada, foi o que eu te disse, os nervos Mas pode-se perder a visão por causa dos nervos? Uhum, naturalmente Quem adoece dos nervos tem todas as doenças e nenhuma Que alívio querida Bom, vamos ver se agora sim você fica um pouco mais cautelosa Por que? Você tem que se cuidar um pouco mais Simone Mas eu já me cuido bastante, o que eu faço que possa me prejudicar? Bom, tem que aumentar os cuidados Só com a notícia de que eu não tenho nada, já me sinto melhor Por que, meu Deus, por que isso tinha que acontecer comigo? Não vou deixar a Simone, eu não posso Eu vou ficar com ela até... É verdade que a Simone está doente? É verdade E você não vai ser capaz de... De... Não, eu não sou um cafajeste, Marie Cruz Era a nossa única oportunidade Eu sei Eu não vou te esperar, Otávio Eu não vou te pedir isso Eu vou me casar com outro homem Não Por favor, isso não Me perdoa por ser tão egoísta Eu sei que você tem todo o direito De decidir o que mais lhe convém Você sente culpado? Então não tem nada que eu possa fazer Não Agora eu vou te dizer adeus pra sempre, Otávio Pra sempre Não, pra sempre não, Marie Cruz Se eu me casar com outro homem Vai ser pra sempre Espera Você não pode ir assim Espera Até quando, Otávio? Um dia eu vou começar a ficar com o cabelo branco Com rugas E aí você não vai mais me querer Vou estar velha Não Não, minha Marie Cruz Eu sempre vou te amar Eu juro Não Você vai amar a minha recordação Mas não a mim Mas eu te amo Chega Para Não fica assim Uma vez te hicieron mal e que mal Mal e que mal Deja que seja parte de tua história Uma mancha em tua memória De um amor que te hizo mal e que mal Eu vengo a pedirte perdão Por o mal que leíte a tua amor Arrepentido estou Arrepentido estou Regresa a mim, por favor Amémonos de novo como antes Provemonos da luna neste instante E ora diga-te Ora diga-te Deja-me intentar recuperarte Ah, estou vendo que voltou muito triste Eu estou arrasada, Santinha Eu não nasci para ser feliz A felicidade é quase sempre passageira E nós, seres humanos Devemos desfrutá-la Quando a temos É um fim que sempre se persegue E em raras ocasiões Alcançamos Parece que você sabe muito Sobre isso, Santinha Posso preparar um banho? Acho que vai precisar Para poder dormir Eu já não sei do que eu preciso Um tumor cerebral Significa pouco tempo de vida A Simone vai morrer Daqui a cerca de um ano Mais ou menos E já se sabe como é que eu vou estar Aqui, com certeza, ele não vai ficar Ele vai embora com um menino Ou sem um menino E aí eu mando dinheiro para ele E vou ficar como administrador das terras Vou juntar dinheiro em alguns anos E juro que vou tirar partido disso Quanto a Selvagem Ela vai estar longe até lá E se ainda estiver por aqui Isso não vai me importar Eu tenho o suficiente para administrar as terras da Simone O Álvaro Fontes me parece ser um homem sério e correto Não entendo por que ainda não veio como combinou Ele me disse tantas vezes que o maior desejo dele era ajudar a mim e a todos os desabrigados Ai, não Não posso duvidar dele nem da palavra que ele me deu Vai ver o que ele foi resolver não é uma coisa tão simples Vai ver é por isso que está demorando Mas eu não posso duvidar que ele esteja fazendo o todo possível para cumprir com a palavra Com certeza ele vai aparecer Não posso duvidar Compreendo bem que não me quieras E que não podrei verme em tus olhos Eu tinha que dizer-te isto Que por ti me estou me tornando louco Já são meus dias tão sombrios Que já não sei nem onde piso Perte se me está volvendo um vicio Que queres que haga pedaço de... Minha querida Maricruz Estas poucas palavras são para dizer que desde que cheguei à capital do estado Estou cuidando do caso da desapropriação Estou recorrendo a todos os caminhos que podem levar ao êxito da minha missão Lamento dizer que só temos diante de nós Um caminho de luta As mentes estão fechadas a todo e qualquer bom senso Mas tenho certeza de que lutando ganharemos Não desanime Estarei aí com você em alguns dias E estou totalmente entregue a uma causa E a uma mulher Eu sabia que ele não ia me decepcionar O Otávio é tão idiota que não percebe que a Simone vai morrer E ele vai ser o dono e patrão de uma grande fortuna É, eu tenho que ficar de olho nele Tenho que evitar que ele cometa algum desatino Porque ele não pensa Ah, queria que amanhã mesmo chegasse a ordem de despejo E a Marie Cruz tivesse que ir para bem longe Eu até a mataria Será que vale a pena chutar cachorro morto? Ah, se eu encontrasse alguém disposto Alguém que cobrasse depois E executasse agora Eu vou procurar alguém E eu vou encontrar Ah, trago uma ótima notícia Se for boa, fala Porque isso aqui é raro Bom, eu não sei o que você vai achar Mas eu achei ótima Se é boa para você Por que não seria para mim e para a Simone? Bom, eu sei que para a Simone vai ser boa Então, para mim não, Miguel? Bom, de certa forma sim Mas eu acho que... Tá bom, tá bom, chega de rodeio, Miguel Ou então eu vou achar que não é tão boa Então, lá vai A Selvagem vai se casar E quem a Marie Cruz encontrou Para ter feito ela esquecer Seu antigo e eterno amor? O Engenheiro Fontes É um homem boa pinta, inteligente, preparado Com uma boa posição numa empresa de mineração E eu acabei de vê-los num restaurante na cidade Bem juntinhos Ele até segurava a mão dela Mas é mesmo verdade que eles vão se casar? É, eles têm um caso em grande estilo, querida Simone Está certo disso? Sim, estou, irmão O Engenheiro veio, viu e venceu Bom, não está ruim para ela O Engenheiro é muito mais do que ela merece Um profissional com diploma Quem sabe era o que ela estava esperando? Estão coletando assinaturas por toda a Fazenda Narvaise E também com os desabrigados do povoado Parece que o Engenheiro é um dos agitadores profissionais E encontrou na Selvagem um prato cheio Parecem apaixonados, Miguel Bom, se não estiverem apaixonados Pode ser até uma relação de conveniência Eu me cansei dessa conversa, sinto muito Desculpa, é verdade Interrompo Podemos conversar? Com licença, Álvaro, desculpe Ah, é claro, fique à vontade Ah, me permita Peraí, peraí Ah, obrigado Sim De nada E agora, o que aconteceu? Por que está chateada? Será que é porque não quer aborrecer o seu Engenheiro? Isso é uma coisa que não te interessa Diz logo o que você quer Eu estava pensando sobre o seu problema Você disse muito bem, meu problema Não, também é meu Porque lembre-se que temos uma filha Olha, é melhor fingir que a Lupita não existe Sim, existe Otávio, não use a sua paternidade como pretexto, por favor Maricruz Não consigo parar de pensar no que está acontecendo Pode pensar o que quiser, mas não me incomode mais Olha, eu quero seguir o meu caminho sozinha Com a companhia que eu escolher Espera Então já escolheu? Pode ser que eu já tenha escolhido Tem alguma coisa contra isso? Não, mas eu quero dizer que... Olha, a minha companhia está me esperando Isso é muita falta de educação Fala de uma vez, Otávio O que você tem para me dizer? Tudo bem De certa forma, eu me sinto responsável pela sua falência É? Por quê? Porque você pode pensar que quando vendemos a fazenda Sabíamos que ia ser desapropriada E você pode se sentir vítima de um golpe Isso não Não, eu nunca tinha pensado nisso E nunca teria pensado Pode ficar tranquilo Isso me deixa mais tranquilo Mas poderia ter pensado Não, de você eu nunca pensaria Mas do seu irmão, o Miguel, talvez Não, ele não sabia de nada E se ele soubesse, teria ficado calado Maricruz O que importa é que nesse momento Quero oferecer a devolução desse dinheiro O quê? Eu vou dar todo o valor que você pagou pela fazenda Otávio, e de onde você vai tirar essa quantia? Me fala Não se preocupe, eu vou te dar Dessa maneira, você nunca mais vai cometer uma loucura Loucura? Eu? Eu nunca cometi nenhuma loucura Bom, uma delas poderia ser um casamento inapropriado Ah, agora eu entendi E como é que você faz isso? Vai, me explica Eu vou tentar É que acabe se casando por necessidade Ah, por favor, Otávio Se antes eu não me casei por necessidade Não é agora que eu vou fazer isso Você me conhece bem Nunca faria isso Uma mulher com uma filha pode fazer qualquer sacrifício Você disse muito bem Uma mulher Mas não Maricruz Olivares Se eu me casar, e é possível que eu me case Vai ser porque eu me apaixonei pelo homem que escolhi para ser meu marido E... já encontrou? Sinceramente, eu não tenho que te dar nenhuma explicação sobre isso E quanto à sua oferta, eu não quero nada Muito menos o dinheiro da Simone O que é da Simone é meu e eu posso dispor como quiser Ah, sim, agora sim Mas quando eram os hectares, não Olha, eu não quero nada Fica pra você Guarda, já que você gosta tanto Maricruz Eu estou oferecendo de coração e com as melhores intenções Mesmo com as melhores intenções eu recuso E como é uma grosseria deixar o Álvaro lá sozinho Por favor, vá embora, Otávio Maricruz Pensa no que eu te disse Para de insistir, por favor Maricruz Que é? Pensa bem Porque eu não vou permitir que a minha filha tenha como padrasto Um homem que não mereça Olha aqui, da minha filha cuido eu E eu Não vou deixá-la crescer num ambiente que não seja absolutamente imoral Otávio Você vai dizer isso pra mim? Por favor, não me faça rir O que não acontece em anos Pode acontecer em um dia Você não tem o direito De se meter na minha vida e nos meus assuntos Chega, tá? Está avisada, Maricruz Você é a mãe E eu te dei guarda total da Lupita Mas eu sou o pai E tenho responsabilidade com essa criança Cuida do seu filho com a Simone Esse é o seu verdadeiro filho Olha, quer saber? Vai logo embora, tá? O quê? Está ansiosa pra ficar de novo com o seu engenheiro? Ué, e se eu quiser ficar, o que que tem? Ô, Otávio Não seja grosseiro Vai falar com o Álvaro Vai falar você Ai, por que que ele veio me incomodar? Por quê? Você a viu? Viu a selvagem? Vi Foi como eu pensei, Miguel Ela não quer nada de mim E não quer o dinheiro de volta É melhor assim De qualquer maneira, ela não merece esse sacrifício Mas e a minha consciência? Ela não pode acusar você de nada Você sabe que nós dois não tínhamos a menor ideia De que naquela fazenda tinha ouro Aquele engenheiro estava com ela Ela estava animada com ele Sei você Que insiste em acreditar numa honra impecável da selvagem Olha aí, muito tem se falado dela E também com sem vergonha do José Antônio Peraí um momento Isso do José Antônio é mentira É uma calúnia Eu estava conversando com o José Antônio E acredite Eu sofri a maior decepção da minha vida Por que diz isso? Porque ele confessou Que a Maricruz Olivares Foi amante dele Peraí, Miguel Como você pôde se rebaixar A uma conversa tão pouco digna com esse cara? Você sabe muito bem Que esse infeliz é só um ladrão E o que você tem que fazer É vigiá-lo Para que ele não roube aqui também Bom, eu não sei Como é que saiu essa conversa A verdade É que De suas palavras Cheguei à conclusão De que a Maricruz teve um romance com ele Melhor dizendo Um torre do romance É melhor parar com esse assunto E ficarmos em paz Antes que isso fique doloroso Para nós dois Eu disse ao meu marido Quando me avisaram que o senhor chegou Que certamente vinha pedir Para os seus indigentes Para quem mais poderia ser? Padre, por favor, continue Se aproximam os dias de chuva E as pessoas acampadas Às margens do rio Começam a sentir os rigores Do tempo ruim Preciso de cobertores Travesseiros Tudo que possa proporcionar Um pouco de calor Bom, tudo bem Eu vou pegar umas roupas, tá? Padre, qual é a situação dessas pessoas? Vocês já podem imaginar Estão fazendo Barracos na beira do rio E não estão ouvindo Os meus conselhos Não pensam que o rio Pode transbordar E pode acabar com tudo Padre Sabe que eu ainda não batizei O meu filho? E o que a senhora Está esperando para batizar? Quero preparar uma grande festa Tudo bem Mas o mais importante É se encontrar com Deus Não fazer uma festa O batizado do nosso filho Tem pouca importância Em comparação ao problema Daqueles indigentes O senhor ouviu, padre? O senhor ouviu O que ele disse Do batizado do próprio filho? Não leve a mal O ponto de vista dos homens É sempre diferente Do das mulheres Simone Pelo menos nesse dia Você pode fazer Uma boa doação Como caridade Ah, eu já falei Ao padre Juliano Que vou separar toda a roupa Que eu não uso E vou doar Obrigado, senhora Roupa velha, Simone Isso está bom Para quem não tem quase nada Você tem muito para dar Seu Otávio Não é necessário Assim já está bom Te peço Para me deixar falar Com o padre, querido Ele veio falar comigo Com sua licença, padre Melhor deixar vocês sozinhos Padre, como vai? Fazia dias que eu não tinha notícias suas Me deixou muito abandonada Sente-se, por favor Gostaria de beber alguma coisa? Não, não Estou bem assim, filho Obrigado Então? Ah, é Só vim te comunicar que Eu estou recolhendo coisas Para o pessoal do povoado Que tanto precisa Claro E dessa forma Também se encontram Os que vivem aqui na colônia É, infelizmente é assim, minha filha Mas nem todos Têm o mesmo sentimento Por essa pobre gente Por acaso alguém Se negou a ajudá-los, padre? Não, não Não, exatamente Mas, por exemplo A dona Simone Demorou muito para me dar Umas coisas quase não utilizáveis Sei Mas sempre ajuda E eu imagino Que o marido Pense da mesma forma que ela Não é? Não, não Não, pelo contrário Até chegar a discutir Por causa disso Sério, padre? É, ele chamou a atenção dela Por ser tão pouco generosa Mas esse é um assunto Muito desagradável Não É, o Álvaro Fontes Poderia ser um bom marido Dá pra ver que ele é um homem bom Leal Mas será que a minha filha Merece um padrasto? Ela já tem pai Mesmo que o Otávio Esteja casado com outra mulher E tenha um filho com ela Mas e eu, hein? Vou ficar sozinha pra sempre? O Miguel tem razão Eu coloquei a Maricruz Num pedestal E ela não é como eu pensava Claro Um engenheiro É um bom partido O que mais poderia desejar? A Maricruz Não tem nenhum recado Uma mulher que tem uma filha Deveria cuidar um pouco mais Da sua conduta Parece que as crianças Não se dão conta Mas percebem Observam E sofrem muito Meu dever é zelar Pela minha filha A Maricruz pode fazer O que der na telha Mas de nenhuma forma Eu vou permitir Que magoe a minha filha Vou tirar a Lupita Da Maricruz Vou tirar Não está lindo Nosso menino Nosso Otavinho Oi, meu amor Vai Claro, é uma benção Com o papai Você o ama muito, Otávio Oi Tanto quanto eu Dizem que não existe amor maior Do que amor de mãe E é muito certo Os pais costumam amar muito O meu me adorava Sim Um pai deve ocupar Um lugar muito importante Dentro do coração de um filho Eu lembro do meu Mas não tanto quanto da minha mãe Mesmo reconhecendo Que foi um pai exemplar Você será igual a ele Se por alguma razão Eu tiver que tirar Minha filha da Maricruz Será que eu poderia Trazê-la pra cá? Isso significaria Tê-la enfiada Nesta casa Não, não, não É claro que não, Simone Você não está entendendo É no caso De ter que tirar Minha filha dela Porque se ela fizer Alguma coisa errada Não teria nenhum direito Nem mesmo de vê-la Quem sabe, Otávio Duvido que essa mulher Renuncie à filha dela Então imagino Que a resposta seja não A minha resposta é Aceitaria com a condição Dela não voltar A se aproximar Nem da menina Nem de você Bom dia, senhora Me chamou? Sim, José Antônio Quero falar uma coisa com você Pode falar Você já foi apaixonado Pela Maricruz Olivares, não foi? Ah, faz tempo Coisa de garoto Até pouco tempo Tinha uma situação Muito boa naquela fazenda É sim Ela sempre me considerou E... Não teve nenhum caso com ela? Não, senhora No entanto, dizem que sim Que agora você não está com ela Porque foi substituído Pelo engenheiro Álvaro Fontes Bom, ela sempre foi boa comigo Sempre me tratou muito bem É só isso que posso dizer Muito boa, você diz? Boa Nada mais Podem conversar Vou para o escritório Não, Otávio Você pode ficar e ouvir É Sei que eu posso ficar Porque essa também é minha casa Imagino que esteja falando Assuntos da fazenda Para colocá-lo a par de tudo Está enganado Estou falando com José Antônio De assuntos particulares Então é melhor eu não ouvir Não, pelo contrário Seria bom você ouvir Senhora Não se preocupa, José Antônio O meu marido não se preocupa Com a honra da selvagem Aqui ninguém falou da honra Da Mari Cruz Claro E se alguém como José Antônio Falar da Mari Cruz É para levar em conta Não é sim Naturalmente, seu Otávio Ai, Otávio Não fala assim com José Antônio Ele é marido da Estéria Tem direito a um tratamento Melhor da nossa parte Não me interessa o tratamento Que você dá a ele Essa é a sua fazenda Seu dinheiro e sua vontade Mas para mim esse cara É desleal, traidor e ladrão Já basta, Otávio O senhor me insulta e me ofende Porque está na sua casa Não, eu não estou dizendo isso Porque estou na minha casa Mas quando quiser Resolvemos lá fora Ai, tá bem Mas em quem ele te ofendeu? É fácil de entender, senhora Ele ainda ama a selvagem E não consegue suportar Que outro homem Tenha recebido os favores Cala a boca, imbecil Me solta Cala a boca Não me faça quebrar a sua cara Na frente da sua mulher Me solta, Zoni Eu mato ele Otávio, fica mais calmo, por favor Mesmo que doa, é a verdade Vai, José Antônio Estou doente Não posso aguentar tanto aborrecimento Se manda e não volta mais aqui Porque você e eu Não cabemos no mesmo lugar Eu sei Sei perfeitamente Com licença, senhora Me solta Por que tem que receber esse cara aqui? E por que não? Porque eu já disse que ele é um canalha Um sem vergonha Por isso O ciúme te cega Não O José Antônio é um ladrão Um mentiroso E me atrevo a colocar as mãos no fogo Pela Maricruz Aposto em minha cabeça Que jamais Correspondeu ao amor dele Como é ingênuo Não, eu não penso assim Por que você acha que não é verdade O que ele disse? Me diz Porque conheço perfeitamente a Maricruz E acha que ele poderia dizer Uma coisa dessas Se não fosse verdade? Simone, você não quer nada Além de jogar lama Sobre a honra da Maricruz E não entendo com que propósito O propósito é um Que não ache que ela é pura Que não é idealize Que não queira mantê-la Como uma santinha Porque ela nunca foi Você a idealizou de tal forma Que a considera superior A todas as mulheres Sem dúvida É superior a todas Já chega, Otávio Você é minha esposa Minha dona E jamais vou te deixar Viveremos juntos, Simone Até que a morte não nos separe Como nos disse o padre No dia que nos casou Mas não me peça mais nada Porque não posso te dar Continua amando ela E vai amá-la sempre Sempre Eu estava te procurando Pra quê? Vamos até o campo Eu quero que veja uma coisa Que vai te interessar Miguel, não estou de bom humor Consequência da discussão Que teve com o José Antônio? A Simone já te contou, não é? É Vem? Não, não é pra rir, não Venha Então tá Tá bom Aqui, aqui Venha Eu ajudo Obrigada Não, não é pra nada Vem Olha ela Lá estão eles Vem Eu vou te mostrar Cuidado Que horror Cuidado O que você quer, Hermínio? Quero falar com a dona Simone É sobre o José Antônio E o que que tem ele? Dizem por aí que ele vem trabalhar aqui E o que que tem? Ah, então é verdade A própria dona Simone o contratou Mas se ele vier como capataz Quem disse que ele vem como capataz? Imagino que tenha sido ele Porque o Nazário acabou de esfregar no meu nariz Que eu saiba, vem De simples peão De qualquer maneira Agora o chefe da fazenda La Simone sou eu E não me consultaram sobre o cargo do José Antônio Esse cara não vai ser bom pra dona Simone Eu tô avisando Vai tranquilo, Hermínio Eu garanto que não vai ter nenhum problema com ele Bom Já que o senhor me garante Conversaremos sobre isso depois E vamos nos entender, Hermínio Pode ter certeza que eu e você vamos nos entender Vai tranquilo Posso entrar? Pode entrar A porta está aberta Simone Eu queria conversar um pouco E quero que você tente reconsiderar Se for o assunto da filha do Otávio Já está tudo resolvido com ele É que meu irmão Se sente com responsabilidade Perante a filha Eu sei Eu entendo E sei que isso não vai mudar Mas pedi pra ele trazer a menina Depois que a mãe tiver desaparecido do mapa Você sabe que isso é impossível Não vai ser tão fácil a Mari Cruz deixar a filha Você sabe que pela força Vai obter menos resultados com ele Ele é rebelde por natureza Olha Eu aconselho a aceitar aquela menina Mesmo que a mãe dela ainda esteja por aqui Evite mais tragédias, Simone E aproveito que o meu irmão está te oferecendo Como vingança contra a selvagem Você não entende que seria Maravilhoso que aquela mulher Ficasse sem a filha Já imaginou Se levassem o seu filho Seria um grande castigo Para a orgulhosa da Mari Cruz Olivares Isso sim Seria uma verdadeira vingança Esse maldito engenheiro Tinha que cruzar meu caminho Mas o que me importa Se eles se casar com ela Pode casar Podem ir juntos Para onde quiserem Mas minha filha Eles não vão levar não Ela não Eu não sou rico, Mari Cruz Mas tenho uma profissão Sua filha e você Nunca vão passar necessidade Eu garanto Álvaro, não é isso Eu já disse Que amei muito O pai da minha filha E eu Sim, sim, sim Mas eu tenho certeza Que vai conseguir me amar Muito mais do que a ele Eu queria tanto prometer Não, não, não Não prometa nada Só peço que você me aceite E eu conquistarei o seu amor Eu estou vendo Agora você tem outras aspirações, José Antônio Eu acho que o que mais te interessa É o dinheiro E eu Posso te dar um belo presente Um presente? Por quê? Tudo Que você precisa É convencer alguém Que realmente Teve Relações amorosas com a selvagem Ele nunca vai acreditar Se ele não acreditar Você vai ter que insistir O que devo fazer? Uma carta Uma carta Que de alguma forma Chegue às mãos do Otávio Não estou entendendo Você vai escrever uma carta Se referindo a eventos passados Uma carta de reprovação Uma carta que comprometa A Maricruz Olivares E o que essa carta Vai causar a Maricruz? A selvagem não tem por que Saber dessa carta É apenas para rebaixá-la Diante dos olhos do Otávio E eu vou te dar Por essa carta 50 mil pratas O que você acha? Maricruz O que faz tão cedo na minha casa? Vim para ter uma conversa muito séria Olha, eu estava saindo Mas tudo bem Posso esperar um pouco O que? Vai sair com o engenheiro? Vou Que bom Já se apaixonou por ele? É possível E se eu ainda não estiver apaixonada Em breve vou estar Por acaso vai se casar de novo? Olha só quem pergunta Por acaso você esperou? Quem você pensa que é Para me recriminar, Otávio? Tá bom, tá Chega, Maricruz Perdão Não quero que perca seu tempo E eu não vou perder o meu Afinal, você veio para quê? Para fazer uma proposta Maricruz, eu sei que está em dificuldades E não duvido que tenha que recorrer A qualquer meio Para resolver essa situação E na verdade A nossa filha seria um impedimento Para você fazer tudo o que precisa Você está entendendo? Não O que você está tentando me dizer? Que você tem que ficar sozinha Para poder cuidar melhor da sua vida E eu sim estou em condições De cuidar da Lupita E atendê-la como ela merece Então quero que me entregue ela E eu vou levá-la para morar comigo Eu não vou me separar da minha filha Por nada Antes, você teria que me matar, Otávio Ah, pensa, Maricruz Eu não vou permitir que a minha filha Seja criada num ambiente inadequado Ela não vai passar pelo que você passou Se for o destino dela Ela vai passar Maricruz, por favor A minha filha vai comigo Para onde eu for Ela vai ficar perto de mim Não Não enquanto eu puder evitar Você não vai evitar nada Ouviu bem? Eu estou te advertindo Razoavelmente, Maricruz Não, não, não Você está me desafiando Maricruz, a sua conduta Está deixando muito a desejar E a minha filha Não vai ser criada Num ambiente imoral Imoral? Imoral? Não tem nada de imoral Ter alguém que se preocupa comigo E com quem Inclusive eu pretendo me casar Então vai mesmo Se casar com esse cara? Vou, isso mesmo Eu vou me casar com o Álvaro Fontes Vou me casar Ele vai me dar o apoio O que eu preciso Ele vai ser a minha segurança A que eu não tenho Por ser uma mulher sozinha Ele vai oferecer bem-estar A mim e a minha filha Está tentando enganar quem, Maricruz? O que que deu em você, Otávio? Repito que ela não vai viver assim Escuta aqui, Otávio E escuta bem o que eu vou te dizer Eu já disse uma vez E vou repetir Se você se atrever A dar um passo Para tirar a minha filha Eu te mato Eu acabo com você Ouviu bem? Eu te mato Ele? Ele é um menino E ela? Ela é uma bruxa Deixar você ir embora Com seu pai? Que absurdo Teriam que me matar E mesmo assim Depois de morto Eu continuaria defendendo você Sem falar da mentira Ele faz isso Porque está com ciúme Finalmente encontrei Uma forma de atormentá-lo Que ótimo Que sofra por ciúme Como eu já sofri Se ele não me ama Como deveria Pelo menos está apaixonado por mim E não quer que eu seja de outro De outro Se ele pudesse me enxergar por dentro Se pudesse ler o meu coração Mas não Está cego Completamente cego O que houve minha filha? Agora não tem mais dúvida Santinha Trouxeram as máquinas Para começar os trabalhos De perfuração Mas Se ainda não te deram O prazo de desocupação? Mas vão dar A qualquer momento E em caráter de urgência Para piorar E os seis meses Que disse o engenheiro? Ele se enganou Santinha Ele também foi enganado Más notícias, engenheiro? Escute e me diga Engenheiro Álvaro Fontes Examine a maquinaria Que foi deslocada Para o povoado E garanta Que estará pronta Para que os engenheiros Possam instalá-la Nos respectivos lugares Em seguida Indique a área Onde devem ser feitas As primeiras escavações Não importa Se ainda estiverem No local Os atuais Colonos Você percebe O que isso significa? É claro que sim Nem sequer nos darão Tempo para sairmos Pobre senhora Mendonça A companhia Pretende entrar em ação Eu vou responder E da forma que eles merecem Aqui sai este afluente E cruza o rio principal E aqui está o... Com licença, senhores Engenheiro, posso falar com o senhor? Sim, claro que sim Use a sua boa influência Para que a minha ex-mulher Me entregue a minha filha Está percebendo O que está me pedindo O senhor Narváez? Mas é claro que estou percebendo Minha ex-esposa Não está em condições De cuidar da minha filha E eu sim Sua ex-esposa Vai ter a minha E sua filha Vai ser minha filha Mas é minha filha E eu a quero comigo Escute muito bem, senhor Narváez O senhor já está casado Tem um filho E a Maricruz Só tem essa menina no mundo E ela não pode ter mais filhos com o senhor? Bom, se nos casarmos É muito possível Olha, para minha filha Eu posso dar tudo o que precisa E principalmente Posso cuidar do seu futuro Ao lado da mãe Ela vai estar melhor Do que com qualquer um E eu garanto uma coisa Se ela se casar comigo Eu lhe garanto Vai ser como uma filha Isso, se casarem Mas o senhor acha Que pode casar com uma mulher Como a Maricruz? Olha Eu dou minha palavra de honra Que se a senhora Mendonça Me aceitar Eu vou casar de imediato De verdade Pois para mim Não há nenhuma graça Em ver minha filha Vivendo com o padrasto Isso Sem contar que eu sei O tipo de relação Que o senhor tem Com a minha ex-esposa O que está insinuando? Está muito claro Senhor Narváez O que? Nessas suas palavras É que eu não quero Que a minha filha Viva num ambiente imoral Na minha presença Não vai ofender a Maricruz Eu não vou permitir E como vai impedir? Desse jeito Que isso? Que isso? Obrigado Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Solta Me solta Me solta Você é infeliz Me feliz é você Você é um covarde Você é um covarde Me solta Me solta Olá Álvaro O que aconteceu? Eu sofri um pequeno acidente Só isso Mas como foi? O que aconteceu é que eu tropecei e caí Mas não tem importância Não foi nada demais Não, como? Não tem importância? Você bateu só com o rosto? Eu já disse que não tem importância Vamos mudar de assunto, tá bom? Tá, fala Maricruz Eu não vou continuar me hospedando na sua casa Vou procurar um outro lugar pra ficar Mas por que você quer sair daqui? Você é uma mulher muito atraente E uma excelente pessoa E na verdade Não quero dar margem A más interpretações Ah, olha Se essa é a verdadeira causa Não tem por que se preocupar Eu sou livre Eu posso fazer o que tiver vontade Eu só tenho que prestar contas A minha consciência E a minha está limpa E tranquila Entretanto A honra de uma mulher É como água cristalina E qualquer coisa Pode sujá-la Ai, Álvaro Isso não está me preocupando Eu gosto da sua valentia Maricruz Mas acontece Mais nada Pode parar Você vai ficar aqui Porque eu quero Você é a melhor companhia Que eu poderia ter Nesse momento Que está sendo tão difícil pra mim Me diz uma coisa Você já pensou Se vai me aceitar Como seu futuro marido? Eu já falei Que eu não posso dar Essa resposta agora Eu estou muito preocupada Com uma desocupação E nem você está em condições De pensar em nada agora Maricruz Eu ofereço Uma casa modesta Mas segura Um braço firme Eu serei um bom pai Pra sua filha Essa última oferta É a que eu mais agradeço E se eu tivesse que escolher Pode acreditar Que o que mais me incentivaria Seria a sua oferta generosa De ser um pai Pra minha filha Uma oferta Que eu vou manter sempre Sua filha vai ser Como minha filha Se vierem outros Eles nunca poderão Substituí-la Muito obrigada Obrigada pelas suas palavras Eu juro Que elas tocaram O meu coração E eu juro Que são sinceras Como este amor imenso Que nasceu dentro de mim Obrigada Alvin Então você me perdoa Já disse Que não tem importância Simone Vem Não ouvi nada Quer comer agora? Se você quiser Então vamos Vamos Simone Deixa eu cair isso Me dá Não leia isso Otávio Por quê? O que é? Eu te peço Otávio Por favor Não leia Não leia Tá? Toma Eu não sou curioso Muito menos ciumento Não, não Não se trata disso Não vá pensar mal de mim Não tem por que sentir ciúme Nem de nada E nem de ninguém Com relação a mim É verdade Acredite meu amor Simone Então por que está tão nervosa? Não Não Eu não estou nervosa E pra você não vir a pensar mal de mim Aí está a carta Se quiser tirar as dúvidas Leia Mas não quero ficar mal diante dos seus olhos Não quero que duvide de mim por evitar um mau momento Simone, acho que essa carta te deixou muito estranha Não esqueça que você não está bem dos nervos É sim, tem razão Não estou bem dos nervos Eu não estou Eu não estou Eu vou para o meu quarto descansar É do José Antônio Maricruz, essa é uma carta de despedida Eu vou para a fazenda da dona Simone trabalhar Você foi muito boa comigo E eu não posso sentir ódio nem rancor Mas compreendi que todas as suas carícias Sua entrega e os beijos que me deu Eram falsos Fui eu quem te amou de verdade Desde que era um menino Você só se divertiu comigo Me fez alimentar ilusões Eu sei que vai acabar fazendo com outro o que fez comigo Parece bem rabichada pelo engenheiro Fontes Sei que a qualquer momento você vai ser dele Como foi minha Estou indo embora antes de fazer alguma coisa ruim Para você ou para ele Antes que eu cometa uma loucura Que me leve para a cadeia Adeus E obrigado Porque em muitos momentos você me fez feliz De qualquer modo sabe que quando precisar A única coisa que tem que fazer é me chamar Pode contar comigo sempre Seu fiel José Antônio A Maricruz estava me enganando E eu acreditei nela a vida toda O José Antônio sempre foi amante Era verdade Foi capaz de ler a carta Eu estou perguntando como conseguiu isso Me responda Por favor Otávio Não tem por que ficar dessa maneira Quero saber por que está com isso Você quer saber por que não a queimei? Por que não fez isso? Fala de uma vez por todas Simone Por que essa carta está com você? Não dê tanta importância a essa carta Na verdade ela não tem Como pode dizer isso? A Maricruz é a mãe Não, a Maricruz é uma mulher livre E está sozinha E jovem E também nunca teve uma moral sólida Não tem que exigir isso agora Trata-se da mãe da minha filha E sua moral me preocupa em muito Por isso, diz de uma vez Como essa carta chegou nas suas mãos? Quando? Como? Me venderam Como assim venderam? Quem? Agora mesmo vai me dizer Simone Quem me vendeu foi um homem Que está ressentido com você Quem Simone? Me diz agora Não Parece que uma das empregadas Da nossa fazenda Encontrou perto da fazenda Narvaes Talvez por descuido Tenha caído da Maricruz O bom é que chegou às minhas mãos E paguei por ela dez mil O que? Por que tanto dinheiro Simone? Bom, eu quis tê-la Como uma arma contra ela Por que? Porque continua sendo minha inimiga Assim tão simples? É Assim tão simples Eu imagino que agora Já se convenceu De como essa selvagem é E não vai continuar a idealizando Aqui está a arma Pela qual pagou tão caro Não Fique com ela Pode te servir Servir pra quê? Para pegar a sua filha Definitivamente Sem nenhum problema José Antônio A Maricruz foi Muito amável com você Quando virou dona da fazenda Não é? Por que essa pergunta? É só pra saber É evidente que a Maricruz É uma mulher livre E não ofenderia ninguém Com uma conduta Mais ou menos leviana Pois é No começo Ela foi muito boa comigo Até que chegou Aquele engenheiro Me conta uma coisa Acha que está apaixonada Por ele? Todo mundo acha que sim Dizem que ele quer Casar com ela Ah, mas não se pode acreditar Em tudo que dizem, não é? O senhor acha? Por que não? Olha, eu não sei o que dizer Talvez seja verdade Até onde você chegou Com a Maricruz? Até onde? Nunca houve nada Entre mim e a Maricruz Tá? Bom, mas tenho certeza Que você ficava com ela Até tarde Comia na casa dela Que ela te dava confiança, não é? Essa gente é tão maldosa Mas é que isso já acabou Ah, mas então Se acabou É porque existiu, né? Mas não me pergunte mais nada Porque mesmo sendo um peão Eu não devo falar mal De uma mulher Ainda mais uma Que foi comigo tão Ela foi o que? Amável com você? Foi sim Claro Amável E agora te deixou pelo engenheiro Ela com certeza vai ser pra ele O mesmo que foi pra mim E pro senhor E quem sabe pra quantos mais Tá legal, é suficiente Por essa eu não esperava Vai ficar muito mais fácil Do que eu pensei Hoje eu levo minha filha daqui Vê se agora me deixa fazer a comida Porque eu não tenho quem me ajude Estamos sozinhas Come a bananinha, meu amor Ai, senhor Otávio Que susto o senhor me deu Eu não esperava que viesse aqui Estou aqui, Santa Oi, meu amor É que a Maricruz saiu E acho que ela vai demorar Eu não sei o que o senhor tem na cabeça Isso eu não vou permitir A Lupita não vai poder sair com ninguém Que não seja a mãe dela Santa, eu tenho tanto direito quanto ela Porque sou o pai E a Lupita vai vir comigo Não, isso nem sonho Hoje, inclusive A Maricruz me recomendou Que eu cuidasse dela E não vou permitir Que o senhor a leve a nenhum lugar Eu sinto muito, Santa Vim pegar minha filha E vou levá-la nesse momento O senhor está muito enganado Deixe a menina Deixe ela, por favor Agora mesmo Ai, tá bem, Santa Nós não queremos assustar a Lupita Porque ela não tem culpa Da mãe dela ser uma perdida Mas por que insulta assim a menina? Vim, amor Não tem nenhum direito Vim, amor Maricruz é a moça mais decente que existe Sempre foi assim Até quando o senhor se aproveitou dela E a fez padecer Quando a abandonou Não a defenda tanto, Santa Já que sabe dos maus passos dela Começando pelo engenheiro Que está vivendo aqui Não vou permitir que a minha filha cresça Vendo como é a mãe dela Mas o senhor está louco Não sabe nem o que diz Minha menina é mais pura E decente do que as demais Ela jamais seria capaz de Dar um mau exemplo para a Lupita E não apenas pela menina Mas sim por ela mesma Me deixa levá-la, por favor Não, não, não Eu vim buscar a minha filha E vou levá-la, Santa Não, não, não Me solta, Santa Me deixa Por favor Por favor, seu Otávio Me dê a menina, seu Otávio Por favor Seu Otávio, o que eu vou dizer A Maricruz, seu Otávio Você vai ficar bem Porque vai ficar com seu papai Seu Otávio, por favor E vai conhecer também o seu irmãozinho Me dá a menina E vai gostar muito dele A Maricruz deixou ela comigo Por favor, seu Otávio Solta, me deixa aí Não, seu Otávio Por favor, não leva a menina Por favor Solta, Santa Por favor, não leva ela Por favor, seu Otávio O que eu vou dizer Para a Maricruz Devolve a minha filha, Otávio Não me faz perder a paciência Calma, patroa, por favor Eu entendi tudo O que o senhor disse, senhor Narváez Mas enquanto os tribunais Não decidem O senhor tem que entregar A menor para a mãe Que deve ficar Sob os cuidados dela Eu penso de outra forma, Morales A menina está muito bem atendida, doutor E muito bem cuidada Ela ama muito o pai E eu, bom, sou como uma mãe para ela Ai, por favor, Simone E não sentiu nem um pouco de falta Das pessoas que convivia antes Você está mentindo É mentira, Simone Porque você me odeia Está se vingando de mim Porque o Otávio me ama E você sabe Ele me ama E você, ele nunca vai amar Ele roubou a minha filha Por ciúme e por despeito O senhor está vendo, doutor Morales Essa mulher está louca Não A única louca aqui é você Louca Você está mal da cabeça Mas você vai levar com você Esse peso na consciência Porque você vai morrer, Simone Você vai morrer É verdade, Simone O Otávio me ama Ele ia fugir comigo Mas bem na hora Em que a gente ia fazer isso Ele soube dessas dores de cabeça Cala a boca, Maricruz Não vou calar a boca Não lhe ter ouvidos, senhora Tira ela daqui, Morales Se vocês não devolverem a minha filha Eu vou contar tudo Tudo Patroa, por favor, não fica assim Me deixa, Perico Eu sei o que eu estou fazendo Doutor Morales Esse homem não pode ficar Quem vai colocar a ordem aqui Sou eu, Vargas Então, Otávio Eu estou esperando Você vai devolver a minha filha Ou quer que eu continue falando Otávio Devolve a menina Eu não estou convencido De que isso é o melhor Deixa ela falar Porque eu quero ouvir Não interrompa Entrega a Lupita, Otávio Se não me entregar Eu vou continuar falando Continua, sua nojenta Fala tudo Fala tudo Fala de uma vez Não, não diga nada Você vai entregar a minha filha ou não? Não devolva Agora sou eu que não quero que ela leve Ela é sua filha, Otávio Salva ela dessa mãe Sem vergonha e fútil Como essa mulher Olha aqui, já chega, Simone Não me insulte Você já sabe, Otávio A minha filha Ou então eu conto tudo o que eu sei Otávio Não me humilhe assim Otávio, deixa ela falar Eu imploro Pega lá, menina, Otávio Otávio Se não deixar ela falar Eu nunca vou te perdoar Você ouviu? Eu nunca vou perdoar Calma, calma, senhora Simone, Simone Calma, Simone Cuidado, senta aí, senta Está tudo bem, senhora Você vai matá-la, selvagem Eu só vim aqui pegar a minha filha de volta Porque vocês a raptaram Eu nunca vou Já podemos ir embora, doutor. Não entrega a ela, Otávio. Ele é como um animal. Vocês duas vão acabar mal. Eu não consigo acreditar que mesmo doente tenha forças para me insultar. Obrigado, senhor Narvaez. Verdade que eu estou muito mal? Não. Não, Simone. O que você tem é um problema de nervos. A Maricruz falou isso para te perturbar. Pois é, mas e esses tremores e as convulsões? Tá bom, chega. Eu repito que são os seus nervos, eu garanto. Por que não deixou ela falar? Porque ela já estava fazendo muito escândalo, Simone. E eu fiquei com pena de ver aquela mulher gritando na frente do advogado. Eu fiz por você, Simone. Só por você. Já que não deixou ela falar, então me conta você. Me diz tudo. Eu imploro. Quero saber da sua boca o que ela ia dizer. Tá, vai. Se acalma. Por acaso, não se deu conta? Ela estava inventando tudo isso só para pressionar. E se foi isso, por que você devolveu a menina? Por que você fez a vontade dela? Por que permitiu que ela me humilhasse? Ela disse que você ia fugir com ela. Ela disse. Fala se isso é verdade. Otávio, fala. Não. Não, Simone. Ela estava mentindo. Jura, então. Tem que acreditar em mim, Simone. Você não pode jurar? Não. Não, porque não acho que seja necessário. Otávio. Acredite em mim, Simone. Eu imploro que acredite em mim. Preciso acreditar em você para poder viver. É verdade que são apenas meus nervos? Você não seria capaz de me enganar, não é? Nunca faria isso. Então promete dizer a verdade se eu perguntar a você. Prometo? O que você quer saber? Em algum momento, eles decidiram fugir juntos. A Maricruz e o Otávio? Vai guardar isso somente com você? Eu juro, Miguel. Está bem. Sim. É verdade o que está suspeitando, Simone. É, no dia em que você teve as convulsões e ficou muito mal, o Otávio estava preparando tudo para fugir com a Maricruz. E... É verdade que eu estou tão grave? Você está à beira da morte. Foi tudo muito desagradável o que aconteceu com a Lupita. A Maricruz nessa casa tentando dizer para Simone como ela está mal para que eu devolva a minha filha. Talvez não tenha feito bem em ceder às exigências por meio de ameaças. Devo tentar fazer a vida menos pesada para a coitada da Simone e não chateá-la mais com cenas tão dolorosas e desagradáveis. Muito menos sabendo que está à beira da morte. E a Maricruz estava prestes a dizer da forma mais cruel e implacável. E não duvido que ela diga caso apareça uma oportunidade parecida. É melhor eu me dedicar ao meu filho e à minha esposa de corpo e alma e esquecer definitivamente que a Maricruz e a minha filha existem. Mas será que eu vou conseguir tirá-las do meu pensamento? De qualquer maneira, tenho o direito de ver e visitar a minha filha onde ela estiver para depois tentar tirá-la da mãe. Afinal, é melhor viver tranquilamente agora do que chatear a Simone em seus últimos dias. Estou aqui, Sr. Miguel. Já era a hora. Estou um tempão esperando. A Ofélia só me deu o recado agora. Bom, já está aqui e isso é o que importa. Por que tanta pressa e mistério? Você quer ficar rico, não é, José Antônio? Que pergunta. Você pergunta para o macaco se ele quer banana? É, então chegou o momento de ser. O que é que eu tenho que fazer? Tirar a menina da Maricruz e trazê-la para o Otávio. Tem certeza que o José Antônio seria capaz de trair a Maricruz dessa maneira, Miguel? Sempre e quando receber uma boa quantidade de grana, meu irmão. Mas se trata de tirar a minha filha da Maricruz, Miguel. José Antônio venderia a alma ao diabo por dinheiro. Esse argumento é mais convincente. Mas ainda assim, não acredito. Espera, olha. Você vai ter que pagar um bom dinheiro. Isso é assunto da Simone. É, eu sei. Ela vai dar o dinheiro com todo o prazer. Mas eu não quero que a Simone fique sabendo que está tão doente. Nunca! Não, não, não. Ela não tem por que saber. Miguel, a Maricruz esteve a ponto de dizer claramente. Você viu que eu tive que devolver a menina para que ela não falasse. O caso é não deixar ela chegar perto da Simone. Mas é claro que não. Vamos ser mais cautelosos e vamos tomar as medidas pertinentes, Miguel. Então? Decidiu? Eu vou morrer. Mas antes vou destruí-la. Ela nunca vai poder ficar com Otávio. Tenho que semear um ódio profundo entre eles. Criar um grande abismo entre os dois. Tão grande que nada poderia salvá-los. E para isso, eu preciso da menina. Isso é a única coisa que afeta o coração daquela desgraçada. Temos que pegar de novo a menina. Mas desta vez, vamos escondê-la e negaremos que está com a gente. Pois, pois você é um escândalo e não sei como pedir perdão. Você tem que salvar a sua filha de um futuro doloroso. Não, não. Já chega. Eu não quero ouvir nem falar desse assunto. Eu não tenho outro filho além do nosso, Simone. E ele me basta. Que a Maria Cruz fique com a menina e que faça com ela o que bem entender. Está fazendo isso por consideração a mim? Eu não vou permitir. Quero te ajudar, Otávio. E digo isso do fundo do coração. Peça outra coisa, Simone. Por favor. Isso, não. Eu já eliminei definitivamente essa ideia. Acabei de decidir e sei que isso é o melhor. Você está com medo da selvagem. Não, não é isso. Continua com essa covardia que te faz vacilar diante do menor obstáculo. Simone, me entende. Eu não quero. Isso é falta de caráter. E eu não gosto que seja assim. Ah, chega, chega. Por favor, esquece esse assunto, tá? Você tem que pensar também na lei. No escândalo, na própria situação da Maria Cruz. Ela tem que ir e é melhor que vá com a filha. E se um dia ela ficar numa situação ruim e quiser vir e me pedir ajuda para ela e para a menina, eu vou estar disposto a dar o que... Ah, e acho melhor não continuar. Porque agora sou eu que quero que o meu filho tenha irmão ao lado. E ele vai ter. Além do mais, ela pode ter outros filhos com aquele engenheiro ou com qualquer outro. Ela vai esquecer da menina. Essas mulheres não têm um conceito real da maternidade. Não, não, Simone, não diga isso. Ai, Otávio, raciocina! Vai permitir que a Maria Cruz Olivares arrume um padrasto para sua filha? Vai permitir que um estranho a faça sofrer e a maltrate? Peraí, como assim que a maltrate? Ai, muitos chegam a isso. As mulheres apaixonadas se fazem de surdas e indiferentes à dor das crianças. Ah, Simone, por favor, não continua, para! Vamos ficar com ela, Otávio. Vamos tirar a filha da Maria Cruz Olivares. E dessa vez, nada nem ninguém vai poder devolver. Ai, eu estou tão contente, Santinha. Você sabia que a mudinha quer fazer uma festa? Não me diga! É... Isso significa que está bem mais animada. Mas por que quer fazer a festa? Ela quer comemorar porque o oficial Vargas vai se casar. E qual a relação da mudinha com esse senhor? Bom, é que ele tem se dado muito bem com ela e a mudinha o admira. E prometeu a ele que ia fazer uma festa no dia do casamento. É uma despesa muito grande para você, minha filha. Eu acho que a gente merece ficar alegre, nem que seja por um dia. Nós precisamos esquecer todas as nossas amarguras e o pouco tempo que ainda temos aqui. Não, não, nem me diga. Nós também não podemos esquecer que logo já não vai haver ninguém. Porque todos nós vamos ter que ir. Ai, filha. Se eu vou morrer, quero deixá-los separados para sempre. Quero semear entre eles tanto ódio a ponto de jamais poderem se perdoar. E isso eu só posso conseguir fazendo ela sofrer pela filha. Não tem outra coisa melhor. Vai parecer cruel. Mas não é mais cruel comigo o destino quando me condena na plenitude da minha vida a uma morte certa? E por quê? Por culpa dela. Pois que sofra. Que pague com a sua própria dor a dor que me fez passar. Que se condene em vida. Que deseje a morte como única libertação para sua angústia. Que sofra o horror de morrer um pouco a cada dia. E que nunca, nunca possa se unir ao Otávio. E mesmo que minha carne apodreça e meus ossos virem pó. Que não possa ocupar meu lugar junto ao homem que nós duas amamos. Eu insisto que o Otávio vai dar o contra. O Otávio fará o que eu pedir porque o mantenho dominado. Não, não, acredite. Não é assim tão fácil como disse. Além do mais, tenho outro recurso para fazer eu cumprir meus desejos. Qual? Ainda não posso te dizer. Mas te garanto que Otávio Narvaez fará a minha vontade. O que há com a Simone? Eu não sei. Sua mulher está muito estranha, Otávio. Eu te disse, Miguel. Parece exaltada. Como se faltasse tempo para fazer tudo. É, aconselhei você a satisfazê-la. Mas isso não aceite. A menina aqui, na sua casa, junto de você, é a sua filha. E é justo que queira tê-la com você, mas levá-la para um outro lugar é muito delicado. Poderiam acusar você de... Nem eu estou convencido de que minha filha saia da casa dela para vir para cá, Miguel. É que eu não poderia cuidar como a mãe dela cuida. E muito menos estar de acordo com essa loucura da Simone de afastá-la. Mas não permita, Otávio. Não deixe que a Simone te obrigue por pena ou fraqueza. Claro que não, Miguel. Por que acha isso? Sabe perfeitamente que eu sou teimoso e grosso quando eu quero. Minha filha tem que ficar aqui ou com a mãe dela, em nenhum outro lugar. É como deve ser. Acho até que gostaria que o José Antônio não conseguisse fazer mais nada. É sério, Otávio? Simone? É a última vontade de uma mulher condenada à morte. O que está procurando? O que significa isso, Simone? Que loucura está dizendo? Quero fazer sofrer a mulher que me condenou à morte. Você sabe que não é nenhuma loucura o que eu digo. Me conceda uma possibilidade de conseguir o que tanto desejo. Simone, eu só vou repetir o que já te disse em outra ocasião. Se acha que minha filha pode te martirizar estando na sua casa. Se acha que ela te trará desagradáveis lembranças. Se vai te incomodar de alguma forma, eu posso levá-la para a cidade e procurar uma babá. Não sei o que farei, mas não vou te obrigar a manter do seu lado a filha da mulher que tanto te aborrece. Não tenho nada contra a menina. Seria desumano e cruel transformar em vítima a criança só por pura represália para satisfazer o meu ódio contra a mãe dela. Bom, não sabe como fico feliz em ouvir isso. Mas neste momento não podemos trazê-la para cá. Por isso quero que a leve para essa casa vazia que fica no final da fazenda. Não, isso nunca, Simone. Revistarão a casa. Não penso em negar que ela está comigo. Ah, não? Vai aguentar essa mulher gritando noite e dia na entrada da fazenda? Simone, antes estava disposta a correr todos os riscos. Te pedi permissão e até me incentivou a tirar minha filha da Marie Cruz. Eu não desejo causar nenhum mal a ela, e sim salvar minha filha de um futuro triste e miserável. E nisso eu quero te ajudar. E é legítimo o seu desejo, Otávio. Mas eu repito, também quero cobrar esse tumor que eu tenho no cérebro e que me levará à morte. Então já sabe? Sei que me resta muito pouco tempo de vida. E eu vou aproveitá-lo satisfazendo a minha vingança contra a Marie Cruz Olivar. A única coisa que tenho que te agradecer é por esse filho que me fez conceber. Mas ao mesmo tempo te repreendo por ter contribuído para que ele fique órfão de mãe ainda tão novinho. Esse filho que desejei com tantas ilusões. Chega, Simone. Não faça eu me sentir pior do que já me sinto. Otávio. Quando eu não existir mais, quando tiver ido para sempre... Para, Simone. Não fala isso, por favor. Você poderá refletir sobre todo o mal que você me causou. Por favor, Simone. O que foi que eu te fiz? Te amar desde menina? Sonhar com o seu amor impossível? Amor que dava qualquer uma menos a mim? A essas com quem você tropeçava quando andava por aí? E a Marie Cruz Olivares? Aquela moça suja, analfabeta, selvagem que conheceu ao voltar para a fazenda. Simone. Pode tentar se acalmar, por favor? Eu voltei a me iludir. Aquela moça, a Sônia, que era comissária, me convenceu a mudar meu visual. Ah, me chama de você, por favor. Ah, tudo bem. Olha, eu vou ao salão de beleza e vou fazer umas comprinhas. Gostaria de me acompanhar? Eu prometo que voltamos antes das três. E... e... e o que eu vou fazer num salão de beleza? Ai, na verdade, me desculpe pela sinceridade, mas eu acho que você pode fazer muito. O modo de vestir, o visual em geral, mudei tudo. E me transformei numa mulher aceitável. Mas o meu coração era o mesmo. Continuava te amando igual. A Soterone infeliz viu uma possibilidade de ser feliz. Mas... você, vencido pelos desenganos e pela miséria, se refugiou nos meus braços. E você foi a víbora que aqueci no meu peito. E essa víbora me mordeu. Me mordeu roubando a minha vida. Ah, Simone, por favor, me perdoa. Me diz o que eu tenho que fazer. O que faço pra melhorar sua vida e... Pra que esqueça um pouco todo o mal que eu te fiz. A minha vida... Quer dizer... Os últimos dias da minha existência. Isso ninguém sabe, Simone. Você sabe perfeitamente. Mesmo sabendo. Ainda usa isso para o seu bem. Da sua filha e daquela mulher. O que quer de mim, Simone? Farei o que você me disser. Farei absolutamente tudo o que você me disser. O que você me disser. O que você me disser. Meu Deus, Otávio. Vocês estão loucos. Não, loucos não. O que eu quero exatamente é salvar a minha filha da má influência da mãe dela. Ai, tomara que isso não te traga consequências graves. Eu só quero salvá-la e tenho todo o direito. Olha, eu não gosto da Maricruz. Mas essa menina vai sofrer com tanto vai e vem. A criança sente a mudança e vai sentir a vida toda. Esther, você é uma pessoa muito serena, sensata. Além do mais, ela não vai ficar aqui por muito tempo. O principal agora é poder guardar o segredo, entendeu? Olha, eu soube hoje de manhã que você ia trazê-la essa noite mesmo. Que foi quando o José Antônio me contou. Realmente, Otávio, você me surpreendeu. Eu não teria me emprestado a isso. Eu entendo, Esther. Mas é necessário para a Lupita. Agora que ainda é pequena, é o melhor momento. Não, não, eu não sei. Não estou convencida. Dormes. Queremos falar com o Otávio Narvaez, dono desta fazenda. Sinto muito, senhor padre. Mas nós temos ordens estritas da própria dona desta fazenda. De não deixar entrar ninguém na casa. Essa é boa. Então vá procurar o Otávio Narvaez e diga que estamos aqui. O que vocês querem, afinal? Levaram de casa a filhinha desta senhora. E achamos que ele pode dar notícias do seu paradeiro. A mesma coisa da outra vez. Como assim a mesma coisa da outra vez? Qual é o seu problema, hein? Calma, Maricruz. Lembra que você não está sozinha. O que é que esse homem pensa que é? Abre logo esse portão e devolve a minha filha agora mesmo. Fala com ele, por favor, Álvaro. Fala com ele. Por favor, fique calmo. Por favor. Onde está a minha filha, Miguel? Eu imagino que tenham vindo atrás da filha do meu irmão, não é? O senhor acertou. Está com ele? Sim. Meu irmão Otávio está com a menina. A menina está com o Otávio. Onde ela está? Por favor. Meu irmão não está aqui. Para onde ele a levou? Me fala para onde ele a levou. Eu não posso dizer porque eu não sei. Claro que é um bom lugar, onde ela com certeza será bem cuidada. Eu quero que você devolva a minha filha agora mesmo. Maricruz. Calma, filha. Calma. Vocês sabem que não podem desaparecer com a menina. A mãe dela tem todo o direito de saber onde está. Padre Juliano, o meu irmão está bem assessorado com relação aos seus direitos e deveres. Já que a mãe da menina vive de maneira indecorosa. Não diga isso. A Lupita está com o pai dela. E ele não a roubou nem nada disso. Eu quero a minha filha agora mesmo, Miguel, agora. Calma, Maricruz. Não fique alterada. Não vai conseguir nada com esse infeliz. Você sabe que não pode nos acusar de nada. Por que não tem moral para fazer isso? A menina está com o pai dela. Infelizmente, não posso dizer nesse momento para onde ele a levou. É natural que ele queira evitar esse tipo de cena. Assim como um escândalo e um mal-estar. Vamos recorrer aos tribunais. E com certeza, em questão de horas, seu irmão terá que mostrar a menina e terá que entregá-la à mãe. Acha mesmo? Sim, Sr. Miguel. A menina está numa idade em que com certeza deve ficar com a mãe. Como o senhor mesmo disse, Padre Juliano, isso é uma coisa que terão que solucionar diante dos juízes. Eu não vou esperar tanto tempo, não. Me favore. Eu sinto muito, senhores. Não toque dela. Meu irmão não está em casa. E a esposa dele está num estado delicado de saúde. Como bem sabe essa senhora. Você é um desgraçado. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Por favor. Não é assim que acontece com esse resumo. Você tem que se acalmar. Por favor. Eu não posso, Padre. Calma, minha filha. Eu não posso ir embora sem eles me dizerem onde a minha filha está. Ele não pode ir sem falar onde a minha filha está. Se quiser que eu vá atrás da sua filha agora mesmo, eu vou. O senhor não vai fazer nada disso. Não, não, não. Engenheiro. Esta casa é inviolável. Não resta outro jeito do que esperar até amanhã para ir à cidade e prestar queixa. Padre, eu não posso esperar. Calma, filha. Por favor, calma. Você prometeu. Tudo vai dar certo. Eu acho que o pior já passou. Como ela está? Você pode imaginar. Só vou te dizer que, num só momento, a selvagem me retribuiu vários anos de maus-tratos. Como ela está, Miguel? Como maleou de quem roubaram seu filhotinho. Coitadinha. Olha, se não estivessem lá os guardas e os acompanhantes dela, teria saltado em cima de mim. E eu juro que teria dado trabalho me defender dela. Quem estava com ela? Ela tinha o padre. E o namorado dela. Como? Ela se atreveu a trazer o engenheiro. Pois é, parece que ela trouxe ele para nos deixar com medo. De cínica. É. Bom, o padre ficou mediando as coisas. Já foram embora? E o que mais eles podiam fazer? Que ela se case com um engenheiro e que tenha mais filhos. Mas a que leva o meu sangue não vai sair pelo mundo como uma mãe sem moral. Agora sim, é definitivo. Maricruz Olivares não vai recuperar jamais a sua filha.